Fala Helio, bom dia, tudo tranquilo? Então Helio, eu participei da segunda etapa do campeonato paranaense de motocross que foi realizada em Toledo. Foi uma grande prova onde teve muitos pilotos de vários estados com mais de 500 e poucas inscrições no total das categorias. E acabei andando na categoria MX1 que fiz o nono lugar e na categoria MX3 que é o meu foco esse ano, acabei fazendo o primeiro lugar. E a gente acaba indo correr no Paraná por falta de corrida no geral, nos estados, né? E é onde eu estou liderando o campeonato paranaense e treinando para o campeonato brasileiro. A gente vem num período de poucas provas, né? Por motivo da pandemia. Mas no geral foi uma ótima corrida, eu gostei do desempenho. O campeonato está sendo muito bem organizado e espero que continue, né? E também agora no próximo dia 27 do 8 vai ser realizado o campeonato brasileiro, a primeira etapa em Faxinal. E com certeza estaremos presentes lá, se Deus quiser. E vamos continuar treinando firme para poder brigar pelo pódio lá na categoria MX3.